Bom dia, tudo bem? E aí galera, somos de Freiburgo, eu sou a Yara. Nós somos do Vivendo Daily. Estamos dando uma viajada agora para Chuí. Chuí, né? Praia do Cassino. A gente vai fazer a travessia, uns 262 quilômetros de praia. Tá bom? Vem com a gente! Tá bom? Vem com a gente! Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! E aí 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 Ai gente, vamos empurrar ela gente Vai aflui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto